Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à Suprema, Daniel aqui. E imagina a seguinte situação, você precisa construir um site, incrível, lógico, mas você não tem dinheiro para comprar o Elementor Pro. Será que dá para fazer? Pois eu digo que dá, porque, e sim meus amigos, nesse vídeo aqui eu vou mostrar os 5 melhores Edions para o Elementor. Com esses Edions você vai conseguir fazer sites impressionantes, que vão deixar todo mundo babando. Bom, antes de eu mostrar quais são esses 5 melhores Edions para Elementor, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, desça aqui embaixo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Beleza? Bora começar? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, estou aqui com o painel do WordPress aberto, e o primeiro Edion do Elementor que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, dos 5 melhores Edions para Elementor, vai ser esse daqui. Contact Form 7, o Edget for Elementor Page Builder, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar justamente isso daqui, um drag and drop, para você clicar e arrastar, e adicionar na sua página o formulário que você usou, que você criou no Contact Form 7. No caso, eu deixei uma janela aberta aqui, você escreve aqui, Contact Form 7, você simplesmente clica e arrasta. E se você ainda não sabe como se cria o formulario de contato com o Contact Form 7, vai aparecer um card aqui em cima agora, depois que você terminar esse vídeo, dá uma olhada nele, vou deixar também na descrição do vídeo. Você vai ver que é super simples, aí criou o seu formulário, só clica, arrasta, seleciona ele, ele carrega na tua página. Simples assim. Ah, lembrando também, já que eu mencionei o link da descrição, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link da HostGator, que é a hospedagem que eu uso e confio. Vai lá, link na descrição, vale muito a pena. O próximo add-on do Elementor que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui, Elementor Blocks for Gutenberg. O que ele faz? Ele faz justamente isso daqui. Ele permite que você crie elementos, modelos salvos no seu Gutenberg, blocos personalizados, CTAs, qualquer outra dessas coisas, que você adicione dentro do Gutenberg. Ou seja, Elementor e Gutenberg trabalhando juntos. Isso é incrível, sensacional. E, para você que ainda não viu, como é que se faz? Ele adiciona justamente essa funcionalidade aqui. Quando você está editando a página, simplesmente ele vai aparecer aqui no Gutenberg a opção Elementor Library. Bom, eu já fiz um vídeo mostrando isso. Vai aparecer o card aqui em cima agora. Mesma coisa, terminou. Eu terminou de assistir esse vídeo, dá uma olhada nele. Que vale muito a pena. É um vídeo que ficou muito legal. Tem um GIF animado aqui, mostrando certinho. Elementor Library. Aí ele adiciona e você só pega o template lá, o modelo Saúl que você criou. Sensacional. O nosso próximo Adion agora, é o Stick Header Effects for Elementor. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar essa funcionalidade aqui. De você ter o menu Stick, o menu fixado no topo. Geralmente, você adquire essa funcionalidade somente com temas premium, temas pagos. Ou alguns temas gratuitos também. Ocean WP consegue. Você fazê-lo sob medida, do jeito que você quiser. Tipo, um menu legalzão. É só com Stick Header Effects. E se você não sabe como configurar esse plugin. Como você cria esse menu estilizado. Mesma coisa. Card aqui em cima. Agora. Dá uma olhada nesse vídeo que está muito legal. Isso daqui é uma funcionalidade sensacional. Que salva muito a Padre. Aqui, onde ele aparece. Stick Header Effects. Aí, aqui você escolhe a distância e tal. Configura se você quer aparecer no desktop, no tablet e no mobile. Se você quiser que não apareça em algum deles, por algum motivo, você tira. Tranquilo. Aqui você configura. Dá para você colocar o Header transparente. Cara, sensacional. Esse plugin vale muito a pena. Esse Adion para Elementor. Elementor. O próximo Adion para Elementor que eu vou tratar aqui. Esse é sensacional. Elementor Header Footer and Blocks Template. O que ele permite? Ele permite que você crie um header, um footer e blocos personalizados para o teu site. Usando o Elementor Free. Cara, sensacional. Você cria, você edita e o melhor de tudo. Você aplica em todo o site. Porque as funcionalidades dele. Cara, é muito legal. Aí, aqui no menu aparência. Ele faz aparecer. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Que eu tenho instalado aqui no site da Suprema. Você vem aqui em menu aparência. Ele aparece aqui. Header Footer and Blocks. Aí, ele permite que nem aqui. Eu criei um header e um footer personalizado. Aí, você vem aqui adicionar novo. Você pode criar um bloco personalizado também. E reutilizar ele em várias páginas. Caso você precise, tipo, ter aquela funcionalidade que eu mostrei de como criar um CTA, né? Que eu mencionei anteriormente. Aqui, você pode fazer isso de uma maneira mais poderosa ainda. E é claro, se você perdeu o vídeo onde eu mostrei fazendo isso daqui. Vai aparecer um card aqui em cima agora. Dá uma olhada que vale muito a pena. Bom, e para finalizar, o add-on mais importante de todos para Elementor. Que é o Essential Add-ons for Elementor. Sim. O melhor também é o mais simples. Olha só quanta funcionalidade que ele adiciona. Tudo isso aqui, ó. De funcionalidade que ele adiciona ao teu Elementor Free. De 42 no total. Cara, sensacional. E isso daqui é na versão Premium. Se você quiser adquirir, se você puder adquirir, ele adiciona também. Tem as extensões Free que ele adiciona também. Aqui, viu? Deixa eu mostrar isso na prática, no caso. Você vem aqui, deixa eu já deixei aqui. Deixa eu voltar a barra lateral. Fechar o básico. Fechar o Pro. Fechar o geral. Aqui, ó. Essential Add-ons. Ele adiciona tudo isso aqui, ó. Cara, muita coisa boa. Muita coisa legal. É só pra você clicar e arrastar e deixar. Aqui é a parte Premium. Mas daqui pra cima, meu amigo, é tudo free. Então, cara, se joga de cabeça porque vale muito a pena. É só clicar, arrastar e tá usando no teu site. Todas essas funcionalidades aqui. Sensacional. Show de bola. Agora você já sabe. Se você, por algum motivo, você não tem dinheiro pra comprar o Elementor Pro. Ah, um detalhe. Vou deixar ele também no primeiro comentário fixado aqui. Se você quiser dar uma olhada no Elementor Pro, você clica no link lá e você dá uma olhada. Mas caso você tenha que dispor somente do Elementor Free, usando esses 5 Add-ons, você consegue fazer sites simplesmente incríveis. O site da Suprema foi todo construído com Elementor Free e usando esses 5 Add-ons sensacionais. Bom, pessoal. Se eu ajudei você de alguma maneira com esse vídeo, eu vou pedir pra você clicar em gostei aqui embaixo e compartilhar nas suas redes sociais, porque assim eu posso chegar muito mais longe e posso ajudar muito mais pessoas. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima semana. E lembre-se, lave as mãos, use máscara, continue vivo e hasta la próxima.